VAMOS, VAMOS! VTTV, LA APRAÇÃO! SEGURANÇA NAS PICINAS Pare aí, agora mesmo! Vocês nunca vão conseguir me pegar! Meias rosquinhas! Ah, não! Eu tenho que me esconder! Os patinhos estão passando embaixo da ponte! Venha cá contar comigo! Um, dois, três, quatro, cinco! Ah! É isso! Ele fugiu de novo! Olá, policiais! Oi! Olha só! O uniforme da prisão do frango ladrão! Essa não! Parece que ele se escondeu entre os patinhos! Vamos agora! São todos parecidos! Preciso achar ele! Espera aí! Se nós formos de surpresa, ele pode ferir os patinhos perto dele! Hum... Tive uma ideia! Somos os novos professores de natação! Vamos começar a aula agora! Hã? Tá legal! Vamos lá! Quá! Acha que nós vamos encontrá-lo assim? Com esse disfarce de professores de natação? Frangos não sabem nadar! Então é só a gente prestar atenção que vamos encontrá-lo! Ai, 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 ai! Nossa, que perigoso! Essa doeu! Crianças, vamos para a primeira lição de hoje! Não deixem coisas jogadas perto da piscina! Podem escorregar e cair! Coloquem os equipamentos aqui! Sim, senhor! Quack! Lembrem-se! Vocês precisam se aquecer antes de entrar na piscina! Senão podem acabar tendo câimbras nos músculos! Atenção! Agora é comigo! Vamos aquecer! Tá bom! Quack! Um, dois, três, quatro! A polícia foi embora! Então não preciso mais me esconder! Eu vou sair daqui! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Ah, não! É a polícia! Um, dois, três, quatro! O que vou fazer? Será que eu fui descoberto? O aquecimento acabou! Agora coloquem o equipamento e se preparem para nadar! Tá bom! Quack, quack, quack! Vamos nadar! Quack! Essa não! Eu não sei nadar! Eles vão me achar na hora! O que eu faço? Crianças, andem logo! Vamos entrar na piscina! Sim, senhor! Quack, quack! Em fila, um por um! Tá legal? Chua, chua! Pra piscina! Um, dois, três, quatro, cinco! Quack, quack, quack! Espere aí! Você não colocou a boia direito! Desse jeito você não tem segurança! Ah, tá! Entendi! Pode deixar que eu ajudo, tá? Ah, tá tudo bem! Pode deixar que eu faço! Seu pé! Sua cabeça! Olha só! Você é o frango ladrão! Ah, me descobriu! Ah, não pode fugir de meio! Tome cuidado, Dobby! Em volta da piscina escorrega! Até mais! Vou vazar! Ah, me dá! Ah, me dá! Ah, me dá! Ah, me dá! Ah, tocou! Tocou! Eu tô preso na boia! Ah, por favor, me ajudem! Isso foi assustador! Ele é um frango ladrão? Seu frango ladrão, você está preso. Você vem com a gente. Viram? Não sejam como ele. Sigam as regras de segurança na piscina. Entendido! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, o chão em volta da piscina pode ser escorregadio. Então, se correrem ou deixarem coisas jogadas perto da piscina, podem escorregar e se machucar. Antes de nadar, precisam se aquecer e usar equipamentos de segurança. E é perigoso brincar na parte funda da piscina. Nadem apenas na parte das crianças. Grande incêndio no Parque dos Dinossauros! Nossa! O T-Rex é incrível! Quero tirar uma foto com o T-Rex! Que dinossauro! Paro! É muito perigoso! Socorro! Vamos lá! Cuidado! Rápido, pessoal! Vai! Corre! Bom trabalho, Papilão! Leve eles até um local seguro! Pode deixar! Doobie, siga-me! Por ali! Rápido! Ah! Ah! Não quero ver o que está engançado! Não quero, não! Cuidado! Ah! Não entrem em pânico! Cubram a boca e o nariz e saiam de perto da fumaça! Abaixem e venham por aqui! Detetive Labrador! O T-Rex cuspidor de fogo pegou o pintinho! O quê? Um T-Rex cuspidor de fogo? Vamos lá! Pintinho! 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 Ele está mesmo cuspindo fogo! Não! Tem algo errado nas peças da boca! Ah! Socorro! Essa não! O T-Rex está correndo perigo! Vamos seguir ele! Socorro! Alguém me ajuda! Ah! 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 Vamos sair daqui! Essa não! Olhe lá! Ah! Ah! Eu não consigo mais segurar! Precisamos pensar em algo! Por aqui! Sem empurrar! Papilô! Estou indo! Ah! 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 Que T-Rex grande! Papilô! Ah! Suba nas vozes do T-Rex e desligue a força! Ah! 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 Aqui está! Tem tantos botões! Vai ser beleza! Deve ser esse botão aqui! Ufa! Finalmente! O dinossauro parou! Cuidado! Me ajuda, por favor! Desculpe! Apertei o botão errado! Vou tentar de novo! Não vai começar de novo, não, né? Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se estiverem em um lugar e um incêndio começar, não entrem em pânico! Não tentem salvar suas coisas! Apenas saiam do local rapidamente! Quando forem sair, cubram a boca e o nariz com um pano úmido e evitem focos de fumaça! Por favor, lembre-se dessas dicas! Não brinque no estacionamento! E aí? Ah! 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 Passei você! Agora é minha vez! Melhor encontrar um lugar bom pra se esconder! Ah! Ah! Aham! Ah! Ah! Não! Ah! Marinho! Marinho! Pintinho! Pintinho! Onde você tá? Pintinho! Pintinho! Ei, garoto! O que está fazendo aqui? O estacionamento é perigoso! Detetive Labrador! Meu irmãozinho e eu estávamos pensando de esconde-esconde e agora ele sumiu! Como é que é? Estavam brincando de esconde-esconde no estacionamento! Isso é muito perigoso! Por favor, me ajude a encontrar meu irmãozinho! Não se preocupe! Não há caso que eu não possa resolver! Ei, garoto! Vocês estavam brincando de esconde-esconde nesse andar? Uhum! Precisamos procurar em cada canto deste andar! Entendido! Pintinho! Pintinho! São as balinhas do meu irmãozinho! O Pintinho deve estar aqui por perto! Nós podemos encontrá-lo! Seguindo essas balinhas! As balinhas param aqui! Significa... que o Pintinho deve ter entrado no elevador! É perigoso aqui! Precisamos encontrá-lo o mais rápido possível! Segundo andar! Pintinho! Pintinho! Cadê você, irmãozinho? Com licença! Vocês viram Pintinho dessa altura? Não vimos! Dobby! Descobriu algo? Não! Meu irmãozinho! Maninho! Cadê você? É o Pintinho! É o Pintinho! Pantinho! Pantinho! O grito está vindo lá de cima! Sigam-me! Pintinho! Cuidado! M complementary! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! É a terra! É o Bidinho! Bidinho! Cuidado! Peguei! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem no estacionamento Vocês podem ficar no ponto cego de um carro Porque não são autos o suficiente para o motorista ver vocês E com tantos cruzamentos no estacionamento Motoristas podem não reagir a tempo Acidentes podem acontecer Também, tenham cuidado com carros parados Porque podem se machucar se eles começarem a andar Estejam sempre alertas no estacionamento E não fiquem de brincadeira Segurança em primeiro lugar Perigos do Elevador Vamos lá! Um elevador! Tive uma ideia! Minha nossa! Que garotinho sujo! Espera! Com licença, para o último andar Para aí mesmo Fecha, 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 por favor Pela escada Continue! Hehehehe! Por que a porta abriu? Lá está ele! Fecha, fecha, fecha! Vai! Ai, 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 ai! Vou arrumar isso! T際-o aqui! O que você acha que está fazendo? Não é divertido? O que você está fazendo? Saia de cima de mim! Pare! Ah, essa não! Fecha, fecha, fecha! Ei, pare! Fecha, fecha, fecha agora! Pare de apertar esses botões! Ei, nem pense nisso! Fecha, fecha, fecha! Pare! Pare! Fecha, fecha, fecha agora, fecha agora! Eu mandei parar com isso! Ah, finalmente! Que dia! Acho bom não ver você de novo! Tchau, tchau! Preciso correr! Ah, é isso! Ai, é muito alto! Ai, estão aqui! Rápido! Estamos quase lá! Lobo! continuation! Cassandra! cartedi! Ah! 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 Vamos! Que sorte a minha! Você de novo! Agora eu vou te dar uma lição! Não é seguro aqui! Eu preciso sair! Preciso sair! Abra! Abra agora! Mas o que é isso? Ele está ali rápido! Meu tesouro! Meu tesouro! Meu tesouro! Ei, lobo! Pare aí mesmo! Ninguém foge de mim! Socorro! Essa não! Tem alguém lá dentro! Vamos! Socorro! Socorro! Não se preocupe! Está seguro agora! Nunca mais vou brincar em elevadores de novo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Sigam as instruções de segurança quando entrarem no elevador! Sempre usem com seus pais! E nunca brinquem com os botões! Pular e correr também é perigoso! Pode causar um acidente! Por favor, lembre-se disso! A escada rolante faminta! Crianças! Crianças! Tenha um cuidado! Olha! Crianças! Onde vocês estão? Que cheiro bom! Sinto muito! Foi sem querer! Está tudo bem? A senhora está com muita pressa, senhora Skil! Detetive Labrador! Meus filhos sumiram! Por favor, me ajude a encontrá-los! Pode deixar! Com licença! Você viu dois esquilinhos por aqui? Eles são dessa altura! Sim! Eu acabei de ver eles no aquário! Obrigada! Dobby! Vamos! Vamos! Vamos nos dividir! Esquilinhos! 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 Ah, dessa não! Minhas pinturas! Ainda bem que não aconteceu nada. Essa pintura... O que achou? Legal, não é? Nossa! São dois monstros lutando debaixo de uma cachoeira? Não! São dois esquilinhos brincando na escada rolante. Exatamente! Você tem olhos pra arte. Eles ainda devem estar lá. Vamos! São eles! Ai, eu também quero tentar! Meu sapato tá preso! Cuidado! Cuidado! Queridinha! Muito obrigada, detetive labrador. Crianças, brincar na escada rolante é muito perigoso. E vocês podem se machucar. Eu sinto muito. Eu nunca mais vou fazer isso. Dicas de segurança do detetive labrador. Crianças, só andem na escada rolante acompanhado de seus pais. E nunca fiquem brincando nos degraus enquanto estiverem usando. Em caso de emergência... Pressionem o botão de parada de emergência. E a escada rolante vai parar na hora. Por favor, lembre-se disso. O coelhinho sumiu. Patinho? Coelhinho? 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 Ah? Ah! Coelhinho? Onde é que está o coelhinho? Ah! 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 Mas que calor! Toby, se você se acalmar, vai melhorar. Alô, detetive labrador, em que posso ajudar? Detetive labrador, é a senhorita ovelha da pré-escola. O estudante coelhinho sumiu. Por favor, ajude. Não se preocupe. Estamos a caminho. Ah! Tá muito quente! Senhorita ovelha, quando percebeu o sumiço do coalhinho? Descobri quando fui contar as crianças saindo do ônibus da escola. O que eu faço? Entendo. Fiança, vocês viram o coalhinho estar no ônibus da escola? Sim, eu vi sim! Coelhinho sempre dorme no ônibus! Hum, então ele ainda pode estar no ônibus. Onde está o ônibus agora? Geralmente no estacionamento da escola, depois das crianças saírem. Acha que ele está lá? Vamos procurar por ele. Não se preocupe, não há caso que eu não possa resolver. Aqui é o estacionamento da escola. O motorista, Sr. Iac, deve estar perto. Encontrei! Sr. Iac! Sr. Iac! Eu sinto muito. Foi sem querer, policial. Você pegou a pessoa errada. Eu sou o búfalo. O cabelo do Sr. Iac é mais longo que o meu. Às vezes eu me pergunto se ele vê para onde está indo. Bom, sabe onde está o Sr. Iac agora? Não, não sei. O ônibus dele não está aqui. O expediente dos motoristas. Esse é o símbolo do salão da tesoura dourada. O Sr. Iac provavelmente está cortando o cabelo. Vamos lá! Que calor! Onde estou? Não consigo sair. Por favor, socorro. Alguém me ajude. É o coalinha. Está preso dentro do ônibus. Essa não. Ele desmaiou. Precisamos salvá-lo agora mesmo. Essa não. Estamos presos. Precisamos correr. Vamos! Vamos! Coalhinha! Ligue agora para a ambulância. Ah! 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 Dicas de segurança do Detetive Labrador. Motoristas e pais não devem deixar de forma alguma crianças sozinhas no carro. Especialmente no verão. A temperatura dentro do carro pode subir muito. E a vida das crianças podem estar em perigo. E também, as crianças precisam se lembrar de sair do ônibus na parada certa. Se você ficar preso em um carro, tente ir ao banco do motorista para destravar as portas. Ou toque a buzina para chamar a atenção das pessoas. Por favor, lembre-se dessas dicas. Uh! Cuidado com o spray para insetos. Uau! É tão gostoso! Quaca, quaca, quaca! Ah! Não, mosquito! O super caçador de mosquitos pode se livrar de todos os mosquitos! Missão completada! E de nada! Tanto tem mais suquitos! Vamos comer! Minha barriga está doendo! Socorro! Detetive Labrador, as crianças parecem estar envenenadas. O quê? Envenenadas? É uma víbora! O quê? Não, eu não! Pará daí! Ah! 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 Olhe só para essas presas! Ela deve ter mordido as crianças! Ah! Sabe, Dubi? Esta é uma cobra-rei. Ah! Nós, cobras-rei, somos envenosas! Ah! Eu sinto muito! Ah! Ah! Não há nenhuma ferida no corpo delas. Eu acho que não foi um animal peçonhento que as atacou. Se não é um animal, o que as deixou doente, então? Vamos investigar a cena. Que cheiro é esse? Quantos mosquitos? Ei, crianças, vocês usaram spray de insetos agora? Tinham muitos mosquitos aqui, então o pequeno hipopótamo nos ajudou. O bolo tem cheiro de spray de insetos também. O spray para insetos é tóxico. Vocês devem ter sido envenenados pelo bolo coberto com spray de insetos. Essa não. É muito perigoso as crianças usarem spray de insetos. Temos que encontrar o pequeno hipopótamo. Não vai ter mosquitos aqui? Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Encontrei! Aqui! Pequeno! Eu sou o pequeno hamster! Me desculpe, por favor, animal errado! Tá queimando! Tá queimando! Que cheiro é esse? É o meu rabo queimado. E spray de insetos também! Bem ali! Ai, minha barriga! Bem ali! Ai, minha barriga! Ai, minha barriga! Essa não! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Vamos levá-lo ao médico agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, spray para inseto é tóxico. Vocês devem ter cuidado ao usar. Se precisarem usar spray para insetos, saiam rapidamente do local após borrifá-lo. Troquem de roupa e lavem as mãos. Além disso, não devem borrifar o spray em pessoas ou alimentos. Pode fazer mal a elas e a si mesmo. Por favor, lembre-se disso! O pequeno rinoceronte foi levado por um monstro. Uma laranja. Uma banana. Uma maçã meio podre. Uau, Detetive Labrador! Isso foi incrível! Foi uma moleza. Eu até sei que você não toma banho há três dias. Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, o pequeno rino foi levado por um monstro. Por favor, ajude ele! Monstro? Não se preocupe, garota. Já estamos indo. Hum! Detetive Labrador, o que você quis dizer com o pequeno rino foi levado por um monstro? Bom, nós já estávamos brincando de esconde-esconde, hein? Já trouvamos ele em todos os lugares, mas não conseguimos achar. Quá? Ah! 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 Quá! Minha avó me disse que tem um monstro! E só pega criança que não toma banho! Os pés do pequeno rino cheiram muito mal. Então deve ter sido o monstro que levou ele! Bora, crianças! Não tem nenhum monstro! Espere! Os pés do pequeno rino cheiram mal? Essa é uma pista importante! Se seguirmos o cheiro dos pés dele, vamos conseguir encontrá-lo! O cheiro? Ah! 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 Qual é? É só um sapato fedorento O Pequeno Rino deve estar escondido aqui dentro Ei, Pequeno Rino Vamos tirar você daí Aí está ele! Pequeno Rino acorda! Pequeno Rino! O que aconteceu? Achamos que o monstro tinha levado você Quando começamos a brincar de esconde-esconde Pensei que se me escondesse no armário Vocês não me encontrariam Mas era tão escuro e abafado Eu tentei sair, mas não consegui abrir a porta Eu fiquei com tanto medo Pequeno Rino, ouça com atenção É muito perigoso se esconder no armário Você nunca deve fazer isso de novo, está certo? Eu nunca mais vou fazer isso Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças Tenham cuidado quando brincarem de esconde-esconde Você nunca deve se esconder no armário ou baú Você pode ficar sem ar E não se esconda em lugares estreitos debaixo do sofá Você pode ficar preso Escadas e varandas também são perigosas Você poderia cair e se machucar E lembre-se, nunca se esconda em lugares perigosos, ok? Woo!